Música Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal O nosso vídeo de hoje A gente vai falar pra vocês como a gente Ai, desliga a música aí Não pode aparecer a música com o nosso vídeo não, hein Aqui o nosso irmão que nós vamos apresentar aqui pra vocês Onde nós começarmos o nosso vídeo Anda aqui, mano A gente ama ele É, mas tá parecendo até muito grande Ai gente, não parece um tiro limpa Nós somos chique Aqui é a boia, que trapas e verde É, nós gostamos muito dele O nome dele é Raí Depois nós deixamos o Instagram dele aí O Facebook, o WhatsApp aí Quem quiser, né Tá solteirão aí na pista Então gente, antes de tudo Como eu disse pra vocês que bagunçou tudo aí o nosso vídeo Mas a gente vai postar do mesmo jeito É, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar o seu likezinho Compartilhar e comentar E assistir o nosso vídeo até o final, gente A gente tá com 700 e pouco inscritos no nosso canal E também precisamos de visualizações Curtida, gente Se tem 200 visualizações Só tem 30 curtidas Gente, o dedo de vocês não vai cair Se vocês fizerem assim Assim, não é assim É assim, tá bom? É de graça Vocês vão estar nos ajudando, tá bom? Aí E sigam também o Instagram das manas, né As manas Oficial 12 Pois é, gente Aí no nosso vídeo de hoje A gente vai falar assim De como nós estamos fazendo aqui agora Não escreve nada no papel Tipo, não faz roteiro de nada De que Não, não vamos gravar isso Não vamos falar isso, 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 isso Não Aqui ligou a câmera E sai Papum Nós só caçou o tema Um assunto pra gente falar, né Aí a gente começa a falar aí E a mana sabe aí Explica A gente imaginou assim Talvez vocês tenham curiosidade De saber como que a gente faz Pra gravar Como se nós fossem importantes Talvez tenha curiosidade, né De saber O nosso roteiro, né Cala Ah, tá entendendo O da Manganda Ó, gente Tá se desimangando aqui Ô, Paula Olha a mana É desse jeito aí que funciona O nosso roteiro, entendeu E nós não temos um lugar exato Pra gravar Pois é Não tem mesmo não Olha, se nós estamos gravando na sala Passa um assim E nós estamos, sabe onde é Pé de uma caixa Com água Trepado em cima de uma fossa De baixo de um pé de urucu É qualquer lugar nós grava Olha aqui, mana A mana tá aqui Pé de urucu? Cadê, gente? Quebrar aqui um gado de corante Urucu, ó A mãe disse que você não sabe o que é urucu Pois tá aqui Coloral, mas é urucu o nome disso aqui Então, gente, continuando E a gente não escreve assim exatamente Não ensaia nada o que vai falar, né A gente fala o que vem na nossa mente A gente fala Certo que a gente tem cuidado com o que vai falar, né Porque a gente tá gravando vídeo pra colocar em rede E como é Engajou aqui no nosso canal, né Não tem que falar qualquer coisa, não Eu também não sei, não De vida aí, foi tu que começou E fala mais um pouco aí, mano Fui aí, Carol É desse jeito aí que nós estamos tentando dizer Que não tem nada escrito No nosso boteiro É É o que elas disseram aí A gente grava assim sem escrever nada É o que vem na nossa cabeça A gente só tenta fazer o máximo Tentar falar sobre o assunto que a gente escolheu Tipo, hoje é o que a gente não escreve nada O nosso boteiro Que não tem nada de boteiro anotado Só é da cabeça e pronto E é pensando na hora Calma aí, gente Não vamos parar bem Que esse momento A escala foi de última hora É, nós não pensamos muito no que vamos dizer, não Nós ligamos a câmera e pronto Eu já falei E tô repetindo aqui um monte de vezes Porque eu só sei falar isso Fala tudo errado É, e nós falamos errado Não, pra nós é errado Nós acho que é o jeito da nossa região de falar, né Nós somos econômicos Nas palavras também, né Somos preguiçosos Nós somos baianos Nós falamos errado Todo mundo fala assim aqui, né Faz aparecer essa camisa Bota sua cabeça aqui, Ana O pai quer aparecer Anda nessa cara, Ana Só um pouquinho Mais 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 Tá aí, gente Tá aí, ó Gente, o pai É como a mana disse Sempre que nós estamos gravando Nós não temos um lugar certo pra gente gravar Nós não temos um estúdio ainda Mas Deus abençoar que a gente vai conseguir Ter um estúdio É, conquistar, né Um estúdio Tem, não Quando eu paro É um estúdio Então, aí A gente vai gravar o nosso vídeo Num lugar aqui Não vai ter ninguém pra interromper Mas sempre tem Um batendo na porta E aqui É o pessoal passando aqui no meio Nós estamos no quintal Mas Sai lá dentro de casa E o interessante É que quando a gente não está gravando vídeo Não aparece ninguém Mas na hora que a Paula chega Milagre, Carol Vamos embora gravar vídeo Aparece gente de tudo Em qualquer lugar É, chega nosso primo Um dia chegou Foi nosso tio cantando ali E nós mandando ele calar a boca E nada Fingiu que nem escutou nós E passou direto Aí lá se viu minha mãe Cantando Ou seja, muitas vezes Ouviram aí no fundo dos vídeos Ela cantando, né E nós, mãe Faz silêncio aí Dá pra ouvir a mãe cantando, né Dá pra ouvir E a mãe por lá Tá temperando um peixezinho Peixe do rio Parnaíba Pra nós, ó Comer daqui a pouco Ela disse que ia cura e matar Cura e matar O que mais Que a gente chama Essa peixe Não, né Não estamos falando de peixe não Nós estamos falando aí Do vídeo mesmo aí Que eu estou coçando na cabeça Porque eu vou lavar hoje aqui Que está cheio de casca Sabe por que Quando a gente fala uma coisa Que é verdade Acabou de aparecer, gente A pessoa acabou de aparecer ali, ó É isso aí Que é nosso tio Que fica assim Entrometendo em nossos vídeos É esse aí Minha cara foi muito Foi pequena Aparecendo aí Mas tem na cara Viu como é verdade Já começaram a aparecer Pois é Sempre Parece que está Nós ligamos até o roteador Aqui do Coisa Pra poder espalhar pra todo mundo Pra saber quando é Que nós estamos gravando Todo mundo quer aparecer Se não tirar um por aqui Não muda Aí até uma Que fica perto de nós No bastidor aí Da câmera Mas faz questão de falar É Nós dizemos assim Olha, eu estou Não falando nada Que nós estamos gravando Não adianta Não adianta Ela fala Mas não tem nada não Então a gente tem que mostrar A realidade da gente Nós gosta que seja assim E nós não vamos mudar não Porque é a nossa realidade Nós não vamos tentar mostrar Uma coisa que não é real Não é verdade A gente só não vai deixar Muitas coisas no meio Porque se todo mundo Aparecer no meio Assim Ficar um aqui E a câmera gravando aí Aí nós vamos fazer assim Não, assim também não Então só não vamos deixar isso A gente vai pisar no pé da mana Mas nós não vamos É isso Fala Então gente Esse é o nosso vídeo Nós não temos muita coisa Para falar Porque Porque nós não tem roteiro Nós não tem nada Nós não escreve nada Nós não organizamos nada E nós temos que pensar Mais nisso também Temos que ser organizados E nós somos mentirosas Gente Desculpa Porque Porque Nós fazia que disse Porque é comemorar lá Os inscritos Não é mentirosa É questão de Dinheiro Aí Aí nosso pai Não quer patrocinar um bolo Mas a gente vai dar um jeitinho Nós vamos continuar comemorando Por mais que nós tenham 700 Pode aumentar aí Pode aumentar Pode aumentar Mas a gente vai continuar A gente vai comemorar Os nossos Assim como a gente prometeu A gente tem palavras A gente vai comemorar Com o nosso bolinho O nosso cinto de inscritos Gente Lembrando vocês aí Olha Eu vou completar um agora No dia 14 Viu Eu quero meus parabéns aí Eu vou pensar Se eu vou gravar um dia Um vídeo no dia Gente Eu quero presente Quem concorda Que a gente quebra o ovo na cabeça Ninguém Comente aí Ninguém Tá bom Todo mundo comentando Pois é gente O que nós vamos falar Mãe Olha gente Minha plantinha Que não tá linda Nem a rua É Porque Ela não morreu Tá chovendo Tá chovendo Agora por que Tá chovendo E quando não tá chovendo Quem goa é o pai A planta dela Viu Marrei aí Então gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Da nossa doidice Porque nós não pensamos em nada Nós falamos Tipo nós somos espontâneas O que tem pra falar Nós falamos É o pai ali Pois é O que tem pra nós falar Nós falamos Nós só pensamos no tema Né mana No tema Por exemplo Hoje é o dia da mãe Então a gente vai tentar fazer Tudo sobre as mães Mas a gente não escreve Nem nada não Tá bom Aí é assim Espero que vocês tenham gostado Natural como nós somos Uma média Uma G E uma M E pra quem não conhece a gente Que se inscreveu aí Eu sou a minha Eu sou a Paula Paula Silva Casada Depois eu apresento aí Meu motão pra você Mas não fica de olho não E tu mano Carol ou Rita Parou da gravação Já estragou tudo A galinha já tacou a doidice A galera já tacou a doida Calma aí Aqui é a galinha Cachorro Ninguém gravando A mana matou a galinha Gente Aqui ninguém gravou nada Em paz não Olha Pronto O Gugu Taca pedra naquela galinha lá É nosso sonho de fundo Aí a música de fundo Aí que nós não tem ainda Aí nós arrumamos Margalinha aqui Pra tocar Aí Gugu Vem aqui Se você souber Nós temos um Gugu Liberato em casa também Viu Olha Correu Vem aqui Não Ele é do mato Gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Acontece essas coisas aqui mesmo É nossa vida É nossa realidade E nós não escondemos Aí nós vamos tentar gravar Um vídeo do dia das mães Tentar não Nós vamos gravar um vídeo Um vídeo do dia das mães Homenageando nossa maravilhosa Guerreira Mãe Nossa maravilhosa Guerreira A avó Que é nossa mãe também Que nos criou E a todas as mães Nós vamos gravar um vídeo Sobre isso Tá bom Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever Deixar o seu like Compartilhar E comentar E ative o sininho Pra receber todas as notificações Dos nossos vídeos E vocês aí gente Vão lá na nossas playlists Lá Tem uma playlist Lá que eu montei Bora parar Com todos os vídeos Aí assiste lá gente Tá bom Pra poder fortalecer Nossas horas Tá bom E até o próximo Beijinho Tchau 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 Tchau